Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Ô, neguinho. Que diacho é isso, bicho? Eu tô me protegendo. Tá se protegendo? É, falaram que tem uma moto forte aí pra acelerar aí. Não, eu fiquei sabendo aí, cê viu aí? Eu não tava sabendo não, rapaz. O nego mandando, mas mandaram 300 e viu o vídeo pra mim. Pior que, tipo assim, ó. Eu olhei lá a Thambe, assim, Thambe. Eu falei, mano, mas como que pegaram a moto daqui e levaram lá pra acelerar? Eu fiquei ansioso, bê. Até assisti aí, eu vi que não era nada disso aí. Só dá maior. Um monte de cara mandou mensagem pra mim. É como cês fazem um vídeo fake aí, falando que acelerou. Entrei pra ver, não tinha nada. Não tinha nada, é. Nem fiz vídeo nada. Não é um vídeo fake, rapazada. O Moreno, ele somente fez o convite. É, exatamente. Que vai trazer um ACB 500 Turbo injetado, cê viu, né? Fudeu ele aqui. Não, mano. Não, beleza, vai. Beleza, beleza. Não tá muito diferente. 400 pra 500, a gente tem... Eles tão na vantagem de 100 cilindradas e tá na vantagem do Turbo. De um caracol desse pra bitela, tá de tamanho. Mas eu boto, velho, a Nigel Guerreiro, hein? Não, mas eu vou falar um negócio aqui, viu. Não adianta... O Murilo tem esse... Essa familiaridade aí de negócio de arrancada. Não adianta que o Mãe não vai ter nada de arrancada não. Já vou avisar logo, hein? É isso aí, Murilo. Esse negócio é pega, fi. É 2km, 1,5, 3, 5... Recado pro Murilo e Paraná. Nossa moto não é modo de arrancada. Exatamente. A moto é uma moto de rodovia, é uma moto de pega. Então não adianta colocar na arrancada que ela não vai sair na arrancada. A moto não tem torque pra sair com a moto turbo. Nossa moto foi feita pra engatar todas as marchas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta... E acelerar até ela fazer... E sexta. Até o viasval não querer mais. Ainda mais agora que chegou um presentinho novo. Puxa, Maria. Você quer pegar o presentinho? Vai, vai. Então mostra o teu presentinho, vai. Aqui, ó. Vai lá, ó. Hum, que nojo. Vai rasgar o cu aí, rapaziada. Ó, rapaziada, olha aqui. Presentinho que chegou aí, ó. Do nosso parceiro aí, ó. Gru9Motos, rapaziada. Aí. O Instagram dele vai tá aparecendo aqui, ó. Instagram da Gru9Motos. Ok. Vai lá e agradece por nós aí. Pela coroa que ele mandou pra Ninja 400, rapaziada. Isso daqui é uma coroa, mano. Fala ou não fala, neguinho? Ah, fala? Já, não, já assorta tudo, mano. Eu digo ou não digo? Digo ou não digo? Ó, não diga logo essa porra, mano. Isso daqui é uma coroa, rapaziada. Digo ou não digo? Eu falo ou não falo? Diga, deixa o povo ansioso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, ó. A coroa do que esse aí, ó? A coroa de passe? Passe do que? Mobilete, mano. Mogobolobuglete? Passe de mobilete. Rapaziada. Passe de mobilete. Então, rapaziada, essa moto realmente é uma moto pra rodovia. É uma moto pra dar uns 200 e traz a 500, se você já sabe quantos que dá. Mano, mas traz a 500 no melhor, velho. A gente pode até fazer aí uma arrancada se os caras quiserem 200 metros. Mas depois que a gente for nos 2km. Exatamente. Primeiro vai nos 2km. É. Ó, a gente vai no melhor da nossa moto e no melhor da moto deles. É isso aí. Pra não ficar um negócio meio injusto. O melhor da moto deles é arrancada. É. 400 metros, né? 400 metros, 200 metros. E o melhor da nossa moto, rapaziada, é segurar a cesta. É daqui em São Paulo. Não, não, não. É 2km. Tem uma pistinha que não acelera ali, é 2km. Verdade, né? Já dá bom já. Então, ó. O convite tá feito. Eu e o Neguinho tá aceitando. Por que eu e o Neguinho? Porque o Neguinho é o piloto e eu sou o dono da moto. Certo? E o Paulinho também aceitou, porque ele é o preparador. Exatamente. Ele aprovou, ele aprovou. Tipo assim, eu e o Paulinho, a gente tá na parceria de preparação, né? É. Onde o Paulinho tá fazendo os trampos de remap e a gente tá fazendo os trampos do motor. Que é o quê? Comando, acerto de transmissão, acerto de peso da moto, essas coisas. Acerto de estética e comando da moto, né? Que o comando foi feito aqui, ó. Exatamente. As máquinas top aí do Beto Nandi. Rapaz, essas máquinas aqui... A máquina aqui é top. É a máquina que gospe o quê? Uns 100 comandos por dia, Neguinho? Sai, sai. Faz milagre essas máquinas aqui, viu, mano? É uma máquina que gosta de 100 comandos por dia e acabou de guspir um da Ninja 400, que vai acelerar aí com a 500 Turbo. Eu quero ver se essa 500 Turbo tem potencial mesmo, hein? Nossa, eu quero... Não, nunca vi. Não, nunca vi. Apesar que o histórico de CB500 já é bom, né? É. Turbo quer dizer que é melhor ainda. Mas vamos ver, né? E não é de qualquer cara. Não é, mano. O cara é top. Tá falando do Paraná Motos, mas é um dos caras mais top que tem na parte... De preparação. De preparação e ainda mais turbo, mano. É. O cara é fera mesmo. Ele é zico, mano. Então nós temos que ir no nosso melhor também, né? Ó, mas aí quem que vai tocar? Vai ser o Paraná ou o Murilo? Os dois é meio sem fio pra cima, hein? Não. Tem que ser o Paraná. Tem que ser o Paraná. O Paraná? 120 quilinhos? Pode ir, Paraná. E aí, Paraná, ó. Eu quero o C na reta, filho. Ô, Paraná, o Neguinho quer o C. Então... Mano, essa coroa aqui é leve, hein, mano? Mano, cadê o... Ô, Dani, tem uma balança pra nós pegar essa coroa aí? A balanga? Cadê a balanga? Cadê a bala pra nós pesar lá? Rapaziada, o Dani vai pegar a balanga ali. Vamos descobrir. Você lembrou? Qual foi a última coroa que a gente pisou no... Ah, foi da RS1000. É. 700 gramas pra... 700 gramas, 720. Eu sei que foi mil e... Um quilo e alguma coisa. Um quilo e alguma coisa original. Exatamente. Mas não vai pesar a original aqui, porque a moto não tá aqui, rapaziada. A moto tá lá no Paulinho. A moto tá fazendo... O motor. Quebrou. Mentira. Ela não quebra nem a pau. A moto tá colocando o comando, que a gente desenvolveu um comando pra ela. Então o Paulinho tá colocando o comando. E vai acertar o remap só. Exato. E a gente vai colocar a relação. Tem um presente novo pra ela. É. É isso aí. Vamos ver aqui. Ó. Fechou. Balanga zerada. Ó, tá quase bom. Agora vamos pôr a coroa da Ninja Passe de mobilete, rapaziada. Nossa! Mano, 420 gramas, tio. 418, mano. Aqui eu perdi o dedo. 418, ó. Mano... Nossa, mano. Não pesa nada. Ó, mas será que é 400 gramas de coroa, mano? Ó, embaçou o negócio aqui, mano. Aí, pronto. Fechou. Ó. O que você ia falar? Ó, será que é boa mesmo essa coroa aí, mano? Porque parece que é muito leve, mano. É feito de papel isso aí. As coroas da Guru 9 é top, mano. É a mesma coroa que tá na S1000. Ah, então é boa mesmo. Quantas puxadas de 240 você deu nela? Umas 10 já até agora. Não, de 240 foi mais, mas de 340 foi poucas. Pô, de 340, caralho. É que eu sou costumado ficar ninja, mano. Eu esqueço que ali é 100 a mais, né? Então, rapaziada, tá lá na S1000 o bagulho aguenta, mano. Aguenta, aguenta. É boa mesmo. Aguenta, é boa, rapaziada. É filé, mano. É filé, mano. Então, Murilo e o Paraná, o convite tá aceito, só que igual eu falei, pra ficar bom pros dois lados, a gente tá com duas motos diferentes. O propósito da moto é diferente, né? O propósito da moto suas é uma moto de arrancada. O da nossa é uma moto de rodovia, uma moto de corridas proibidas. É. A nossa moto é de colocar a cesta e deixar o filho chorar e a mãe não vê. A mãe chorar e o filho não vê. Então, a gente vai nesse pega de 2km, que é a pista que nós temos que é 2km, e aonde vocês quiserem, no 200m, 300m, 400m. Fechou? Fechou. Então, esse é o vídeo resposta aí. Caraca, mano. Ficou top, hein? Daqui uns 15, 20 dias a moto tá aqui em Marília. Tá pronta. E eu tô ansioso. Então, depois desse pega aí que vai ter, a gente vai pra Goiânia. Eu quero em Goiânia buscar o cara lindo barulho. Vou buscar ele pela aquela cara horrorosa dele, que é de espinha. Mano, parece o... Aquele... Vou puxar ele pela coisa. E eu também quero acelerar com a... Quero fazer um convite aí pra acelerar e conhecer. E eu quero andar, eu quero andar naquela moto. Que moto? Atua isso no motor de 07, mano. Ah, é verdade, né? Eu quero ir lá acelerar com eles também. Nossa, eu vou levar a minha 07 também. Eu tô fazendo um convite aí também. Você vai levar só 07? Vou, levo também. Vai brincar lá. Tô fazendo um convite aí pros meninos lá. Como que é o nome lá? Não sei, mano. Não sei, mano. Esqueci, mano. Agachadinho, alguma coisa assim, né? Acho que é Agachadinho. Como que é o nome desse cara lá? Agachadinho, é isso mesmo. Eu tô fazendo um convite pro Agachadinho aí de ter a oportunidade. Aproveitar que a gente vai estar pra aquele lado. Que vai ser difícil a gente se trombar de novo. Aham. Independente se a gente vai perder ou se a gente vai ganhar. Eu quero fazer o teste ver se aquela moto realmente é boa. Boa. Porque a Ninja tá boa, a sua MT é boa, né? É boa. É duas motos. As nossas duas motos é moto boa. Boa. E a gente quer testar a febre dessa MT-07 aí no motor... Na... Motor de 07 na Twister, né? No Twister, isso mesmo. E eu quero andar com essa moto. Eu também quero, mano. Faz uma troca. Você anda na Ninja e eu ando na 07. É isso aí. Beleza, rapaziada? Então, esse é o vídeo de hoje. É nóis. Até o próximo vídeo e tchau.